Música Os filhos estão achando, dinheiro está sem preço Eu vi os caras passando, como eu não faço o valor De muito sofrer e garotar, a honra é a presença Por que isso eu quero, como eu não faço o valor A gente esconde, não quer as mães, elas possam falar Por que isso eu quero, como eu não faço o valor A gente esconde, não quer as mães, elas possam falar A gente esconde, não quer as mães, elas possam falar A gente esconde, não quer as mães, elas possam falar A gente esconde, não quer as mães, elas possam falar Música 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 Música